Olá pessoal, aqui é o Mogs e bem-vindos a mais um tutorial de Atlas e estamos aqui de volta no nosso mundo da pirataria e hoje vamos falar de conservação de alimentos basicamente destas sacolas de conservação e de sal de conservação e se nós olharmos aqui para os skills, vocês vão ter aqui logo na primeira árvore de skills vão ter de desbloquear aqui o cooking e isto vai-vos dar acesso aqui a cooking and farming que é cozinhar e cultivar se andarem aqui um bocadinho para baixo vão ver que tem aqui um skill que é filho do basic farming e filho do water storage que já vimos no outro episódio, que se chama preservatives e isso vai-vos dar duas coisas, vai dar o preserving bag que é a sacola de preservação e vai dar o preserving salt que é o sal de preservação o sal basicamente vocês têm de encontrar no mundo e vir aqui e fazer sal o sal leva um de flint e um de sal e estejam atentos no mundo que há vários sítios onde o sal existe muitas vezes na praia e com vários aspectos mas assim o mais típico é e eu aqui não vos consigo mostrar para onde tenho um mas é um género de umas pedras, o dobro também destas mas assim brancas, assim um bocadinho de poliso e isso tipicamente é sal, ok? uma vez que vocês façam com um de flint e um de sal façam o preserving salt e ficam com esta coisa e o preserving salt é o ideal para usar aqui para fazer aquelas sacolas, vocês têm de vir aqui ao lume e as sacolas levam 110 de fibra, 30 sap sap que são os açúcares e 68 de palha portanto nada caro e depois metem no chão e vão ficar com uma coisinha destas quando ela está com o efeito de sal está com esta animação e atenção que isto só preserva alguma coisa se tiver com sal lá dentro, ok? portanto metem sal lá para dentro ele fica com este efeito e vão reparar que esta não tem sal nenhum mas está com o efeito também porque cada vez que vocês metem sal lá dentro ela vai durante um tempo até consumir o próximo unidade de sal ela vai ficar com este efeito portanto basicamente isto é o frigorífico ou aí para o pessoal do Brasil é a geladeira acho que é assim que vocês dizem é a geladeira aí no Brasil e é a única maneira de conservar alimentos e se nós olharmos aqui por exemplo a este monte de frutos vamos ver que ele e nós estão a ver ali ao lado do meu rato ali ao lado do rato à direita do rato vão ver que ele diz spoil time que é o tempo que demora até que se estraga vai em 7 minutos se eu mudar para ali vai passar para 4 horas e 12 portanto isto é espetacular em termos de preservação estas sacolas de preservação podem também ser metidas nos vossos barcos portanto é uma maneira de levar alimentos quando saem para alguma expedição e tem um outro efeito muito interessante se vocês meterem cá carne e vamos experimentar aqui para vocês verem se nós viermos aqui num estante e fizermos aqui um bocadinho de carne ou melhor eu tenho aqui já carne cozinhada e peixe cozinhado portanto ficamos com o cooked meat e o cooked fish isto também ajuda a preservar se eu meter aqui ora vamos olhar aqui o cooked fish vai com 8 minutos aqui ficou com 4 horas e 58 o cooked meat vai com 8 minutos também e aqui ficou também com quase 5 horas agora há um outro efeito muito interessante se metermos aqui sal que é estão a ver que eu tenho 242 se eu meter a carne crua seja de peixe ou de carne vocês vão reparar que eu vou tirar estes para não fazer confusão vamos reparar que ao fim de um bocadinho isto vai se transformar ora e aqui temos o peixe vai dar peixe salgado salted fish e o engraçado é que vai dar uma imagem o ícone é de uma das coisas mais usadas e mais tradicionais da cozinha portuguesa que é o bacalhau salgado portanto estão a ver já fez dois e a carne vai dar carne salgada também só lhe admito que se repararem olhem só o tempo que esta coisa dura isto dura este está a durar acabadinho de fazer está a durar um dia e meio um dia 11 horas e 59 minutos portanto um dia 12 horas um dia e meio e esta é a mesma coisa portanto uma maneira de vocês terem carne carne e peixe guardado durante muito tempo é meterem aqui dentro a carne e o peixe cru e ele transforma-se e assim conseguem guardar comida durante imenso tempo de voltar aqui a este os vegetais e as frutas é a mesma coisa é só pôr aqui para dentro ter sempre imenso sal atenção o sal vai-se gastando vai-se gastando devagarinho mas gasta e aqui atenção que lembra-se eu dizer que tínhamos 242 agora já está 234 neste processo de salgar a carne e salgar o peixe temos um consumo de sal muito maior porque temos o consumo do sal de estar a preservar mas temos também o consumo de sal de estar a converter a carne portanto reparem ele já converteu 10 vezes e gastou um de sal para cada um destes items converteu portanto tenham isso em conta se meterem montes de carne e de peixe cru que têm de ter bastante sal cá mas o sal uma vez que o encontrem é muito fácil de fazer e de encontrar perdão é muito fácil de fabricar e basicamente é encherem isto de sal meterem mil ou dois mil de sal aqui dentro e durante muito tempo não se chateiam mais portanto meus amigos é assim a preservação de comidas de alimentos no Atlas espero que tenham gostado se sim não se esqueçam de deixar aí o like se tiverem alguma dúvida ou sugestão deixem o comentário até ao próximo vídeo joguem muito e um grande abraço tchau e que tal agora vamos comer um bacalhauzinho bacalhauzinho vamos fazer aqui bacalhau com bacalhau ao murro não bacalhau à braz e há bacalhau não tem bacalhau à braz não há bacalhau à braz vou ao restaurante e aí e aí e aí